Apesar dos avanços que o marco do saneamento trouxe, infelizmente, pelos decretos, o governo Lula, infelizmente, parece que quer continuar privilegiando empresas estatais que são pouco eficientes e manter a influência política. Até porque eu sou deputada de oposição, mas eu sou consciente. Eu acho que a gente realmente precisa unir esforços, aqui não tem direito esquerdo, aqui a gente tem que realmente se esforçar. Agora, ao invés de colocar foco no cidadão, na saúde, nos mais pobres, na qualidade do serviço público, a gente vê dois decretos que atacam a Constituição, atacam o marco do saneamento que foi aprovado aqui, atacam a saúde, atacam a qualidade do serviço público. A medida provisória que chegou, que foi a dos ministérios, também atacou o marco do saneamento quando tentou tirar as competências da ANA, da Agência Nacional de Águas, que voltou para o relatório, mas estava retirada. No nosso PDL, que sustou parte do decreto, e na MP, eles foram resgatados. Se não funciona, por que a gente volta para o mesmo modelo? Que parece que a gente fica andando em círculos e volta para o jogo de interferência política, e volta para o jogo de dar para estatal, que não funcionou. A possibilidade de fazer funcionar o que a gente já sabe que não funciona. Se a gente tem hoje um saneamento do século XIX, ao contrário dos nossos países vizinhos. Então, quando você fala, vamos abrir alternativas e possibilidades, eu fiquei muito feliz. Falei, que bom, mas a pergunta é por que insistir no modelo falido, tirar o poder da agência reguladora e quais foram as métricas utilizadas.